Parabéns 247 pelos seus 10 anos, espero que vocês continuem todas, todos, todos construindo esse excelente jornalismo comprometido com a verdade e dessa maneira comprometido com a democracia. Nós sabemos, todos nós que amamos a democracia, nos dedicamos a ela, a estudamos, tentamos construí-la, sabemos da importância de uma mídia independente, correta, honesta, ética, uma mídia que não sirva aos propósitos econômicos da burguesia, uma mídia que sirva ao povo e que se preocupe em revelar a verdade e não em construir notícia inventada ou notícia como mercadoria. Isso é o que a gente precisa ultrapassar no nosso país, no qual a mídia corporativa é também golpista, não podemos esquecer disso, infelizmente, é a triste verdade do nosso momento. Então, parabéns 247, que vocês continuem trabalhando muito, que pelos próximos muitos anos, que vocês continuem colaborando na construção de um país mais justo, um país com comunicação não violenta, verdadeira e ética. Um grande abraço a todas e todos. Tchau. 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 Tchau.